Olá, seja bem-vindo ao meu canal Inglês em 5 Minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. Bem, este é o sétimo vídeo da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos, e no vídeo de hoje eu tenho mais uma situação, será uma entrevista, e eu vou deixar o áudio aqui para você escutar, tentar entender o que está acontecendo. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição, fazer a leitura e explicação da situação, ok? Então se concentre e até daqui a pouco. Aprender Inglês Yes, but I only have that on the weekend What do you have for lunch? I have a sandwich at work, in my office, and juice or water Do you have dinner at home? Yes, with my family What do you usually have? We usually have pasta or fish with vegetables, or maybe a salad. It depends. What's your favourite meal? Breakfast, lunch, or dinner? Breakfast on the weekend Olá novamente, bem, já estou aqui então com a entrevista que você escutou anteriormente. Olha só então, eu tenho o interviewer, que é o entrevistador, e o William, ok? E começa assim What do you usually have for breakfast? I usually have cereal and tea Not coffee? No, I prefer tea Not very American, I know Isn't the typical American breakfast Eggs, potatoes, sausage, and toast? Yes, but I only have that on the weekend What do you have for lunch? What do you have for lunch? I have a sandwich at work, in my office, and juice or water Do you have dinner at home? Yes, with my family What do you usually have? We usually have pasta or fish with vegetables, or maybe a salad. It depends. What's your favourite meal? Breakfast, lunch, or dinner? Breakfast on the weekend Ok? Bem, olha só então O interviewer A interviewer, né? É uma mulher fazendo a entrevista Ela começa falando What do you usually have for breakfast? What do you usually have for breakfast? O que, né? O what vem de o que ou qual Então, o que você Usually Usually, geralmente Então, usually, geralmente O que você geralmente Have for breakfast Tem para o café da manhã Breakfast, café da manhã O verbo have é muito utilizado em refeições Para a gente falar no sentido de comer aquela refeição Por exemplo Let's have dinner Dinner, jantar Então, vamos ter um jantar No sentido de vamos jantar Vamos comer Vamos consumir a comida, tá? Então, é muito comum a gente utilizar have Com alguma refeição Nesse sentido Refeição, alimento Enfim, comida, bebida Nesse sentido de você consumir aquilo ali Então, what do you usually have for breakfast? O que é que você geralmente tem para o café da manhã? O que é que você geralmente come no café da manhã? Toma de café da manhã, tá? Qual que é o seu café da manhã? Geralmente Usually I usually have cereal and tea I usually have cereal and tea Olha só Eu geralmente tenho cereal e chá No sentido de eu geralmente como Eu consumo geralmente cereal e chá Tea vem de chá, né? Cereal Cereal Então, eu geralmente como cereal e chá Eu geralmente tenho no café da manhã Cereal e chá Né? Meu café da manhã geralmente é cereal e chá Ok? Aí ela fala assim Not coffee Not coffee Café não Né? Ele falou que geralmente é cereal e chá Ela já fala Café não Aí ele No I prefer tea No I prefer tea Não Eu prefiro chá I prefer tea Eu prefiro chá Not very American I know Not very American Eu sei, né? Não é muito americano Eu sei Não café da manhã muito típico americano Aí ela fala Isn't the typical American breakfast Eggs, potatoes, sausage and toast O café da manhã americano típico Não é Nesse caso não são Ovos, batatas, linguiça e torrada Então, eggs, ovos, potatoes, batatas, sausage, linguiça, toast, torrada Então, café da manhã americano típico Não são ovos, não é ovos, né? Não seria o café da manhã típico Ovos, batatas, linguiça e torrada Aí ele fala Yes, but I only have that on the weekend Yes, but I only have that on the weekend Sim, mas eu apenas tenho isso, né? Eu só consumo isso aí Eu como isso no fim de semana Eu apenas tenho isso, consumo isso no fim de semana Weekend, fim de semana What do you have for lunch? What do you have for lunch? O que você tem pro almoço? Então, o que é que você come no almoço? Lunch Apesar de parecer muito com lanche Não é lanche Lunch, almoço, tá? Então, what do you have for lunch? O que é que você tem pro almoço? O que é que você come no almoço? I have a sandwich at work in my office And juice or water I have a sandwich at work in my office And juice or water Então, eu tenho, eu como, eu consumo um sanduíche no trabalho In my office, em meio escritório E suco ou água Juice vem de suco, water, água Então, juice, suco, water, água Então, eu como um sanduíche em meu trabalho Eu como um sanduíche no trabalho, em meu escritório E suco ou água Do you have dinner at home? Do you have dinner at home? Você tem o jantar Então, você janta em casa Você consome o jantar, né? Você janta em casa Yes, with my family Yes, with my family Sim, com minha família Yes, with my family Sim, com minha família What do you usually have? What do you usually have? O que é que você geralmente tem? O que é que geralmente vocês comem, né? No jantar O que vocês geralmente têm? Lembra que you é você Mas também é vocês no plural Então, pode ser Aqui, tanto o que é que você geralmente tem Come, consome Quanto o que é que vocês geralmente comem Ok? We usually have pasta or fish with vegetables Or maybe a salad It depends We usually have pasta or fish with vegetables Então, nós geralmente temos, comemos Pasta vem de massa, né? Macarrão Então, nós geralmente comemos Macarrão ou peixe com vegetais With vegetables Com vegetais Or maybe Ou talvez A salad Uma salada It depends Então, a gente geralmente come Ele é uma massa, macarrão Ou peixe com vegetais Ou talvez Uma salada It depends Depende What's your favorite meal? What's your favorite meal? Breakfast, lunch or dinner? Breakfast, lunch or dinner? Então, qual é a sua refeição favorita? Meu vem de refeição Qual a sua refeição favorita? Breakfast, café da manhã Lunch, almoço or dinner? Ou jantar Breakfast, lunch or dinner? Café da manhã, almoço ou jantar? Breakfast on the weekend? Breakfast on the weekend? Então, café da manhã no fim de semana Café da manhã no fim de semana Ok? Bem, então essa era a situação Que você tinha escutado anteriormente Vou deixar o áudio aqui mais uma vez Agora pra você ouvir de novo Praticar bastante o seu listening Lembre-se que a gente vai aumentando Gradualmente a dificuldade Dos textos, dos diálogos Então é importante você ir Praticando bastante o seu listening Acompanhando semanalmente Pra que você vá evoluindo Ok? Vou deixar um link Pra você fazer o download do áudio Assim como o texto, tá bom? Fixado aqui no primeiro comentário Ou na descrição do vídeo Tá? Então espero que você tenha gostado Bons estudos E até o próximo vídeo What do you usually have For breakfast? I usually have cereal and tea Not coffee? No I prefer tea Not very American, I know Isn't a typical American breakfast Eggs, potatoes, sausage and toast? Yes But I only have that on the weekend What do you have for lunch? I have a sandwich at work In my office And juice or water Do you have dinner at home? Yes With my family What do you usually have? We usually have pasta or fish with vegetables Or maybe a salad It depends What's your favourite meal? Breakfast, lunch or dinner? Breakfast on the weekend What do you usually have for breakfast? I usually have cereal and tea Not coffee? No I prefer tea Not very American, I know Isn't a typical American breakfast Eggs, potatoes, sausage and toast? Yes But I only have that on the weekend What do you have for lunch? I have a sandwich at work In my office And juice or water Do you have dinner at home? Yes With my family What do you usually have? We usually have pasta or fish with vegetables Or maybe a salad It depends What's your favourite meal? Breakfast, lunch or dinner? Breakfast on the weekend Splend по system I don't fail Love Art Well To Dan Toh Act People Like We Like O que é o que é o que é?